Bom dia, boa tarde, boa noite. E agora a gente vai de brusinha. Por quê? Não adianta fazer calça, short, macacão, macaquinha que precisa colocar blusa, saia, se a gente não fizer umas blusinhas pra combinar com os looks da gente. Eu gosto de vestido porque eu não preciso fazer a combinação superior e inferior. Mas, às vezes, tem umas calças, precisa de umas blusas pra combinar. Então, trouxe uma diferente pra gente poder fazer. Tem um negócio ali de amarrar, que eu acho super válido hoje. Vocês viram que tem muita coisa de amarração, vão botar amarração nas coisas também. Mas antes de fazer, e a modelagem é simples, então se você tá chegando agora, quer uma modelagem diferente e simples, eu falo, pega essa aqui e vem aprender comigo. A gente precisa tirar a medida, ó. Vou pegar minha fita métrica, vou mudar de câmera. A gente vai tirar a medida do corpo pra chegar nesse nível pra fazer. Mas precisa que tirem a medida certinha. Então, vou virar de costas. Tem um ossinho aqui, tem um ossinho aqui. Eu tô de alcinha, pra vocês verem, ó. Respiro profundamente pra eu ficar relaxada, que aí a medida das minhas costas funciona. Depois eu venho tirar a medida daqui, ó. Do busto. E venho tirar a medida da cintura. Depois, eu vou tirar a medida aqui, ó. Da onde que eu quero o meu decote. E da onde que eu quero o comprimento. Ele é mais curtinho. Então, por exemplo, eu gosto que fica aqui, ó, na linha do meu short. Você vem, mede a linha do seu short e você coloca lá. Depois disso, eu venho daqui do ossinho. Eu tenho o ossinho aqui, aonde que eu fiz as costas. Vou medir o comprimento que eu quero daquela manga. Como ela vai ser godê, eu não preciso medir o punho. Mas, ele vai tá lá na hora da gente fazer a modelagem. Então, essas medidas que eu preciso. Agora, vocês vão ficar com um recadinho que é muito importante. Ouça e veja até o final. Daqui a pouco eu volto pra gente começar a modelar. Olha, gente. Eu vou falar uma coisa legal que tem aqui no YouTube. Da minha mãe costura. Que são os níveis de membro. Por que eu vou falar com vocês que são os melhores? Porque, gente, benefício igual a gente tem. Você não encontra em qualquer lugar. São três níveis aqui no Animatronic que tá dividido em cores. Pra ficar bem fácil de você encontrar qual que é o nível e os benefícios que você mais quer. Um dos benefícios é molde em PDF. Mas, olha qual que é o nível que está dando de benefício molde em PDF. A gente tem curso de modelagem avançada. Olha qual que é o nível que dá pra você fazer parte do nível que você quer. Com todos aqueles benefícios que você tá esperando. Tá? Outro benefício que a gente tem também. E eles são pra todos os níveis. É um grupo de Telegram de que eu entro lá pra tirar suas dúvidas. Legal, né? Por isso que eu falo com você. Dá uma pause aqui. Lê qual que é a cor que você quer. E vem fazer parte. Aí você fala assim, mas como é que eu faço pra me tornar membro? Passa cardzinho na tela. Se você por algum momento despercebeu esse cardzinho, do lado do inscreva-se, tem seja membro. Só que às vezes você esquece também. Aí eu falo com você no box de informação. Não mostra mais, tem um linkzinho lá pra se tornar membro. Então tá bem fácil. A gente deixou aqui de maneira que você consiga encontrar e ir na página de se tornar membro. Lembrando que nessa página pra se tornar membro vai ter um videozinho meu e do Fabiano te explicando como é que você acessa todos os benefícios. E assiste até o final, porque lá eu vou te mostrar como você consegue, se for do nível do PDF, como é que você consegue o PDF, como entra no grupo de Telegram. Mas eu preciso que você assista até o final. Bem fácil, né? Assiste até o finalzinho o vídeo e agora a gente vai voltar pra outra tela e vamos continuar aqui o nosso vídeo. Depois desse recadinho muito importante que eu tenho certeza que você não pulou, vamos fazer a nossa blusa? Então vem comigo, olha. Vou pegar aquela medida lá das costas e vou dividir por dois e vou marcar aqui. Então eu vou pegar e vou marcar 18, que é a metade. 18 aqui, 18 aqui. Lembrando que aqui todos são as minhas medidas, mas se você pegar as suas medidas e colocar no lugar das linhas, você consegue repetir aqui. É só prestar atenção no passo a passo. Vou vir aqui e vou fazer essa linha. Nessa linha que eu fiz e nessa aqui, eu vou marcar esse valor, que foi a metade das minhas costas, mais 5. Então 18 mais 5 é 23, marco 23 aqui, marco 23 aqui. E vou fazer a linha. E a linha aqui. Agora eu vou colocar a altura da cintura e o comprimento da blusa. Aí a altura da minha cintura é 41. O comprimento da blusa que eu quero é 50. Então vem aqui e marco 50 e 41. Vem e faço a linha. Como ele está distante um do outro, 9 centímetros, eu ainda mantenho a cintura. Mas se você quiser fazer um comprimento da blusa maior que 10, você vai ter que usar o valor do seu quadril, tá? Então eu venho. Vou marcar aqui 1 quarto, que é 19. E vou marcar aqui o busto, que é 22. Aí eu venho aqui e vou fazer assim, ó. Ah, por que você não marcou a cintura aqui? Poderia, porque na hora de cortar no tecido, isso aqui desaparece, tá gente? Isso aqui só a pessoa acha que, ah, cadê? Não tem. Então não sofre não. Aí o que acontece? A blusa, ela tem essa parte que vai franzir, então eu preciso colocar uma folga. Se a gente não colocar folga, o franzido aqui não funciona. A gente está trabalhando com tecido plano. Se for com malha, tem que fazer a redução da malha e depois colocar folga. Então, quanto de folga que eu vou colocar aqui? Eu não vou colocar muita não, porque senão fica largo demais. Vou colocar 2 centímetros aqui e vou colocar 1 centímetro aqui, ó. Então, a única folga que eu estou. Dá para passar pela cabeça, fica mais justinha o corpo e tem essa folga para dar uma subidinha. Aí o que acontece? Vamos fazer agora a queda de ombro. Temos aqui 3 para as costas, 4 para frente. A partir do 4, nessa linha aqui eu vejo quanto que dá, que dá 19. Acho a metade de 19. 19, que é 9,5, entro 1,5 aqui. Agora, com a minha curva, eu vou fazer a curva das costas e os 3 pontos aqui, a curva da frente. Vem aqui, ó. Agora, eu vou fazer o ombro, mas para fazer o ombro, eu preciso fazer o decote primeiro. Então, eu pego esse valor que eu coloquei aqui, que é a metade das minhas costas, e divido por 3. 18 dividido por 3 dá 6, marco 6 aqui, marco 2 aqui, e a partir do 2, 6. Então, a minha base com folga está aqui. Outra coisa, muita gente vem e se torna membro, que eu acho maravilhoso, porque é usufruir os nossos moldes. Então, tudo que eu faço aqui vai estar lá no molde certinho. Se tiver folga, vai estar com folga, se não tiver, não está. Tudo bem escritinho. Então, se você quer ter essa possibilidade de ter molde, gente, membro, gol de diamante, e saiba que ele está todo bonitinho, separadinho, tamanho, escrito, todos testadinhos, tá bom? Então, temos aqui a base. Vou passar a carretilha, vamos falar das costas primeiro. Então, eu venho aqui, passo a minha carretilha. Bem passadinho. E agora, a gente vai ver o que a gente vai fazer nas costas. A roupa é muito simples. Para iniciante, vou falar com você, você pode fazer um tanto de roupa que a gente tem aqui. A gente tem a playlist de blusa. Vocês vão amar. Vocês podem fazer muita coisa bacana. Vocês podem sim. Além dessa blusa, tem outras simples. Você pode começar modelando por elas. Chegou aqui no canal, por esse vídeo, vai zapiar por outros que você vai amar. Então, eu venho. Agora, eu vou vir aqui e escurecer o que eu passei a carretilha. Para a gente trabalhar na transformação. Então, está aqui a linha. E aqui. Vocês podem ver que é bem simples. O Fabiano vai abrir para a gente. Para vocês verem que não tem, assim, nada do que fazer demais. A gente sabe ali, ó. Que ele não tem a costura no meio. Tem a manguinha. Então, a gente não faz nada com a cava. E tem um viézinho no decote que ele já está bem proeminente. Então, a gente vai fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dobra do tecido. Costas. Uma vez. Lembrando que a gente vai ter manga. Se vai ter manga, a gente vai calcular quanto que eu tenho na curva aqui da cava. Então, com folga, minha curva é 22, ó. Só que eu tenho que trabalhar esse decote. Então, eu venho aqui, ó. Tiro. 3 centímetros. E tiro 2 aqui, ó. Para fazer esse decote. Se quiser ele maior, você pode ficar à vontade. Aí, eu tenho ele aqui, ó. Olha que maravilha. Simples, você viu? Quase não fez nada aqui. Porque deixou para fazer na frente. Então, eu limpo. Bem limpadinho aqui. Vou deixar ele aqui no cantinho. Porque daqui a pouco eu vou voltar com ele para a gente fazer a manga. Agora, vamos fazer a frente. A frente, a gente sabe que vai ter uma parte aqui que vai ter amarração. Então, a gente já sabe por aí que não é dobra do tecido. Olha que legal. Eu acho bacana essas coisas assim. Que é simples, modifica a blusa. A gente já tem uma blusa diferente. Então, você vai escolher aonde vai ficar seu decote. O meu decote aqui vai ficar em 21, tá? A gente vai tirar aqueles 3 centímetros e vai fazer o V. Aqui, nós não vamos ter dobra do tecido. Então, aqui é meio frente porque vai ter uma costura. Saiba que o que a gente vai fazer com o cordão, a gente só vai ver isso na costura. A gente não vê isso na modelagem, tá? E o que a gente vai fazer agora? Medir quanto tem a cava. Ah, se eu não quiser colocar cordão, como é que eu faço o molde? Do jeito que tá aqui. O que vai modificar com e sem cordão é a costura. E não é o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá modelando. Então, a modelagem vai ficar do jeito que tá. Aqui, 22 também. Aqui é frente. Corto duas vezes. Quando eu falo duas vezes, é porque pra cortar dobrado, aí sai esquerda e direita. Lembrando que quando tem meio frente, significa que vai ter margem de costura. Pra ele ficar bonitinho. Lembrando que aqui o acabamento é... Pies. Então, a gente sabendo o acabamento, fica mais fácil. Quanto mais simples, melhor. Aí eu venho aqui. Corto. E limpo. Eu já falei agora. Agora vamos fazer a manga. Tem muita coisa aqui no canal que vai ser muito simples a modelagem. Mas o pulo do gato, a gente vai ver na costura. E tem coisa que o pulo do gato é na modelagem e a costura vai ser simples. Tá? Não tem como a gente fazer tudo muito nova, novidade da modelagem, novidade da costura. Porque tem coisa que às vezes a novidade é só depois. Aí eu venho aqui. Mas a novidade é simples também. Então, fica fácil de você que nunca costurou, também conseguir fazer. Então, costas e frente. Aí eu venho aqui, ó. Frente, 22. Costas, 22. Dessa vez deu, no meu caso, no meu caso, o mesmo valor. Eu sempre falo com a pessoa. Esquece se deu igual, esquece se deu diferente. Gente, vai dar o que tem que dar. Se deu igual, tá certo. Se deu diferente, tá certo. Se deu muito diferente, tá certo também. O importante é isso. Mas sempre na hora de achar a altura, a gente acha sempre com a frente. Então, multiplica por 0,6. 22 vezes 0,6 dá 13,2. Eu vou usar 13. Então, eu marco aqui 13. E já marco 20, que é o comprimento da minha manga. Marco 13 e 20, que é o comprimento da minha manga. Vem aqui. Vem aqui. Então, 13 tá aqui. Esse ponto até aqui. Como a gente tem as duas cavas iguais, eu vou colocar o valor delas aqui. Então, venho. E vou marcar 22 para um lado. E 22 para o outro. Ediline, mas o meu deu diferente. Então, se o seu deu diferente, você tem que somar. Depois que somou, vai dividir por 2. E o valor que achar, você usa ele ou mais perto desse valor. Tá bom? Aí, eu venho aqui, ó. E faço 22 dividido por 2, que dá 11. Então, eu acho frente. Aí, eu venho aqui. 22 dividido por 3, que eu acho costas. Então, 22 dividido por 3 dá 7,3. E eu vou usar 7,5. Tudo de baixo para cima. Então, 7,5 aqui. 11 aqui. E agora, com a curva, eu venho e faço aqui. Fiz um. Fiz outro. Aí, vem aqui. E vem aqui. Aí, igual eu falei com vocês, não vai ter punho. Porque eu vou usar a linha daqui, ó. E vou usar aqui. Vamos ter que fazer godê. Mas não é um godêzão. Vocês viram ali que é um godê bem simples. E dependendo do caimento do tecido, vai parecer muito uma manga sino. Então, eu venho, corto. Limpo aqui. Aí, limpo aqui. Vou dobrar aqui, porque eu vou aproveitar esse papel. Vou fazer a minha linha. Normalmente, o mínimo que a gente faz para a manga godê, tá, gente? É 10 centímetros. Dessa vez, eu vou usar mais. Eu vou usar 20. 10 para um lado e 10 para o outro. Então, eu vou colocar 10 aqui. 10 aqui. Se tiver também, né? Porque às vezes eu estou falando, meu papel não dá, ó. 10. 10. Então, o 10 está tudo aqui. O godê embaixo. Eu corto aqui. E aí, eu venho, ó. Isso aqui é o meu meio. Vou abaixar ele para chegar lá, ó. Deixa eu abaixar mais isso. Cheguei lá no meu 10. Está aqui com o meio funcionando. Seguro ele aqui. Seguro ele aqui. Agora aqui, ó. Lá na minha marcação. Seguro aqui. Pronto? Não, porque essa parte aqui está feia. Então, eu venho. Aproveito aqui e coloco, porque a gente tem que acertar o comprimento. Acertei. Venho aqui da ponta até aqui embaixo e marco meus 20. Então, venho daqui. Meu 20, onde que dá, ó? A linha terminou aqui. Deu aqui. Então, eu vou fazer o conserto. Aí, você fala, tá. Como é que agora eu vou colocar no tecido? Amanhã, vocês vão ver que eu vou colocando no tecido. Mas, eu vou colocar o fio dele aqui. Então, eu vou marcar 10 por 10 aqui, ó. Vou fazer um quadrado. De 10. Vou marcar 10 aqui. Por 10, ó. Então, a linha aqui. E a linha aqui. Então, eu tenho um 10 por 10 aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu venho. E faço assim. Então, eu sei, ó. Que o meu fio do tecido é assim. Não é em pé. Não é deitado. É enviesado. Aí, realmente, eu vou chamar essa manga de manga godê. Porque, do jeito que tá aqui, é uma manga sino. Do jeito que tá aqui, se eu colocar elástico, é uma manga bufante. Mas, agora, eu coloco ela certa no tecido. Que ela vai se tornar uma manga godê. Então, aqui tem três moldezinhos. E, na simplicidade, a gente transforma nessa blusa linda e maravilhosa. E aí, você quer saber como é que vai ficar? Amanhã tem vídeo da costura. E eu espero vocês aqui. E não esquece, dá uma passadinha na nossa playlist de blusa. Que tem outras maravilhosas. Que, de repente, tem o seu estilo lá te esperando. Tá? Vou ficando por aqui. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.